Música Aí chegando aí no Pacaembu, aí a torcedora do Palmeirense Vamos falar aqui a palavra com o torcedor? Quanto que vai ser esse jogo aí hoje? Cara, ultimamente eu tenho falado, tipo, o resultado absurdo É, melhor não fala, é, melhor ficar de boa 3x0 3x0, e você, esse outro torcedor aqui? 2x0 2x0? 2x0 Dudu? Sempre que vocês dão palpite dá merda, né? É, eu sei, tio A última vez eu acertei, velho Deixa eu falar Fala, fala aí Dudu, Dudu e Felipe Melo Dudu e Felipe Melo Cara, hoje é 2x1 do Borno Bora, vamos lá 3x0? Eu acho que vai ser 1x0 o Palmeiras só, mano Gol do Keno 1x0 o gol do Keno, mano Aí chegando no Pacaembu Muita gente vendendo ingresso, né? Muito cambista Muita fila aí Provavelmente pra trocar ingresso, né? Uma fila bem intensa, hein? É isso aí, rapaziada Quem não se inscreveu no canal Se inscreve no canal Amanhã estamos partindo aí pra Buenos Aires Pra cobrir o jogo lá Palmeiras e Boca, hein? Quem não é inscrito, ativa o sininho Se inscreve Estamos aí aguardando aí o jogo Time do Inter aquecendo Hoje eu acho que não vai ter muita gente não, hein, rapaziada? Hoje eu acho que... Hoje eu acho que uns 23 mil Corazão! Corazão! É o campeão dos campeões, perdão, querido, do coração É o campeão dos campeões, perdão, querido, do coração É o campeão dos campeões, perdão, querido, do coração Baixa verde, palmeiras, quando suja o homem bem de molente No ramado é que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do velho não tarda, que o palmeira da dor da partida Transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão É pesa que ninguém faça, e atacante de raça Torcida que canta e brinda, o nosso homem quer de ver Quem sabe se é brasileiro, não tem toda a sua Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Tem que ter raça pra ser campeão Te amo tanto, meu Palmeiras, minha fé é religião Marcos, 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 Marcos Palmeiras , Marcos-e- hertz Marcos , Marcos OLE PORTO! OLE PORTO! OLE PORTO! OLE PORTO! Minha vida é você! Ei! Palmeiras, minha vida é você! Palmeiras, minha vida é você! Palmeiras, minha vida é você! Ei! Palmeiras, minha vida é você! Palmeiras, minha vida é você! Vai comer segundo tempo. 1x0 o Palmeiras 1x0 o Palmeiras 1x0 o Palmeiras Olha a merda Olha a merda sendo feita Vamos falar aqui com o torcedor Torcedor, como que foi esse jogo ai? Um jogo aparentemente fraco né? Um jogo fraco né? Foi bom pelo resultado mas a atuação A atuação bem fraquinha né? O time parece que tá de luto né? Mas quarta-feira a gente vai ir, quarta-feira a gente vai ir, vai ser 4 a 0. Espero que a energia seja diferente, que seja um time um pouco mais vibrante, porque... Não, vai ser uma energia diferente, tô sentindo isso aí.